Música Equipa Técnico BTL Radia Onakanu, Nebe Companhia Estraga, Banheira Radia Estrada e a Capital de Lê. O Projeto Emergencia Radia Estrada e a Cidade Dili foi impacto na canalização do BEMOS da população, tamba companhia Cira que é a lobaleta, o de Estrada e o Cano B. A situação é o Ministério das Obras Públicas, Serviço Amutu com o BTLP, a intervenção Radia Onakanu Referência na Comunidade Belacesso, BEMOS. A companhia Cira, Serviço Amutu com a parte do BTL, a equipa da zona rotunda também estabelece a zona Sanubrissim e da zona Cira. Então, a minha colega Cira, Ingeniero Cira, Renová, para o Bajira, que é o alargamento da estrada, quando é o Cano Cira, muda a muda da UPA, balão não é mesmo aquela saída, então tem que, no futuro, tem que mudar a saída, de outro para a estrada, quando foi na Alcatraz um dia, quando estava vendo que estava na estrada, ele nem marca, você leva o alto de orientação. A equipa BIR, brigada de intervenção rápida, o CBTL, nós incluímos lá, o membro de Renová, na rua, seu diretor Dom Horaci, a mim, nós incluímos a equipa BIR, brigada de intervenção rápida, então, agora, o alargamento da estrada, ele, a mim, Serviço Amutu, Serviço Amutu, com a equipa, né, não, nós, eu acompanho a Cira, Ingeniero Cira, mas, além do serviço, é terreno, a mim, muda, muda cano. Cano Cira, Ingeniero Cira, Ingeniero Cira, afeta a estrada, né, então, a mim, coopera mal, co-correna mal, para ver o tal dia, para entender a população Cira, acesso na vata. Então, Bajira, Cira, que tem que, também, o ministro de orientação, Cano Cira, Ingeniero Cira, para a estrada, a estrada larga, tem que muda, sai, bah, é trotoar, liu, ou baleta liu, para, em futuro, ligação, é fácil para a comunidade Cira, precisa, a acção, a gente, a ligação, a turismo estándar, a ligação, a gente, a gente, para a tabela, ZMN